Lindo, lindo, de longe, ele vinha pulando lá de baixo Demais? Minha mão está muito pesada Mais? Cadê o? Cadê o? André, o eu e você primeiro É Tira essa Essa aqui é para a gente E aí E aí E aí Calma talvez são grandes, grandes mesmo tá pegou? 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 eu tô sentindo na outra um passeio deixa eu passar pra cá não, passou de novo pronto, pronto recolhe Recolhe? Eita zonra que bicho brilho Tá na mão Eu tive que ligar agora A coisa do motor Encrenca bruta Eita Afastado Afastado Me dê ela aqui Me dê ela aqui Se chegar Bota no porto agora Mas eu acho que não embolou que esse está bem embaixo Pode levantar? É deixa embarcar o outro aqui Rapaz Essa pegada tem qualquer coisa de sensacional Caramba Caramba Não perdi nada Não perdi nada agora Não perdi nada Não perdi nada Não perdi nada Não perdi nada agora Ferrou e soltou Abre aí Vai, vai, abriu Abriu, abriu Ô bichão Eita quem se embriiga Que merda Que merda Show de bola Soltou o outro Soltou aqui, não foi? Agora que bateu ele Se tem que acabar Me dê uma e Exempi Dê uma e Igreia Mas nós não levávamos uma coisa Eu levava, meu Deus Ele fechava um barco de peixe, um barco, um cliente que se usa na plantação. Ele fechava uma música, um barco de peixe, saia vendendo o barco de filha. Trabalhava de carro, de telefone. Só me facilitava de... Não sei o que vai ser. Só corria a menina nova. Não sei o que vai ser. 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 Agora, Cid! Agora, Cid! Jogue duro! Jogue duro, Cid! Cid! Eu falei que a gente ia ferrar primeiro do que os caras! Cid! 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 Vem a água.